Hoje eu vou te mostrar máscaras com ação anti-aging, revigorante e clareadora que você vai utilizar em somente 20 minutos Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40 Não tem jeito, se você quer envelhecer com uma pele saudável você precisa investir em produtos que ofereçam tratamento e uma recuperação da sua pele A praticidade das máscaras faciais está conquistando mais adeptos a cada dia Por isso hoje eu vou te mostrar as máscaras faciais de alta eficácia da Dermage Eu ganhei esse kit que vem com 3 máscaras mas se você quiser, você pode adquirir cada uma separadamente Aqui temos a colagem Essa máscara é anti-aging, que promete firmeza e hidratação da pele auxilia na produção de colágeno e luminosidade da pele Temos também a Detox com argila vulcânica e promete remoção das impurezas e ela tem ação calmante e refrescante E por último nós temos a Peel Off, que essa é clareadora com ácido glicólico e promete renovação da pele, limpeza profunda dos poros e uniformização do tom da pele E o mais legal é que essas máscaras só precisam de 20 minutos para ela poder estar agindo na sua pele Super prático, né? Como eu estou fazendo o tratamento com dermatologista, eu escolhi essa máscara de colágeno que é uma máscara para todos os tipos de pele Vou fazer a aplicação e vou te contar qual foi a minha experiência e o que eu achei na minha pele após a aplicação Vamos então começar a preparar essa pele, né? Para receber a máscara Hora de tirar a maquiagem Então eu estou passando um removedor de maquiagem para depois vir com um lenço umedecido e retirar bem todo e qualquer resíduo de make A limpeza dos olhos também eu fiz com produto específico para tirar tudo E agora eu venho com um sabonete líquido específico para a minha pele Estou fazendo a aplicação e massagem para remover o máximo possível Depois lavei, ó, só batidinhas, tá? Nada de esfregar a toalha A máscara é de colágeno, ela tem uma abertorazinha ao lado, né? No sachê E aí você... Hum, ó, já senti o cheirinho Aí você já tira o produto Esse produto é um gel, assim, esverdeado E aí eu estou colocando uma parte do produto na mão E comecei a aplicar Essa aplicação está sendo bem generosa, tá? Eu estou colocando bastante produto, bem generosa, mas ainda sobrou Então eu fiz toda a aplicação Agora é só esperar Quanto tempo? 20 minutos E depois lavar E concluir Bom, o sachê ele vem com 10 gramas E ele é mais do que suficiente para passar no rosto E aí eu passei e sobrou E o que eu fiz? Passei no rosto do marido Então assim, os dois aproveitaram essa ação super refrescante dessa máscara Além disso, ela tem uma corzinha assim esverdeada e um cheirinho que está assim maravilhoso na pele, na mão Ela é muito com cheirinho muito gostoso Eu gostei bastante A sensação quando você passa no rosto é que você está passando algo que começa a gelar muito Então eu até agora estou sentindo que o meu rosto está assim gelado Ele está com aquela sensação assim de como se tivesse passado algo assim de hortelã Algo bem refrescante E esse gel ele vai endurecendo Mas ele fica como um gel mais denso Só não fica com casquinha nem nada não E o resultado é esse que você está vendo agora Meu rosto aqui ele está totalmente limpo Eu sinto que ele não tem um resíduo de nada Ao toque ele está muito macio Ele está um rosto, ele não está repuxando Ele está um rosto hidratado Eu não percebo que ele esteja trincado Ele está bem equilibrado Mas eu acabei de lavar e ainda sinto o rosto geladinho Então a ação dele é uma ação muito gostosa Se você tem pele oleosa, se você tem pele seca Ou até mista como é o meu caso Acredito que isso vai ser algo que você não vai perceber Muito ressecamento ou muita oleosidade Porque na minha pele oleosa ele está totalmente equilibrado Tanto a parte que aqui é um pouco mais seca Quanto essa parte aqui da testa e nariz Eu estou percebendo que está tudo igual Então olha, o mais legal é que você pode estar aproveitando essa máscara Para usar junto com o marido Para usar junto com a filha Junto com a sua mãe, junto com a sua amiga Com certeza um sachê desse dá para duas pessoas E ainda sobra, hein? Então é isso Espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje Se gostou, não deixe de dar um gostei nesse vídeo E de se inscrever no canal Para isso, basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo Escrito inscrever-se Grande beijo para você e até a próxima Tchau, tchau